Fala meu amigo, tudo bem com vocês? Agora nós vamos conhecer a linha de comedouros patinhas marmorizado, mais um produto da linha Home Decor, ok? Eu vou ter ele nas apresentações de 300ml, 600ml e 900ml. Olha isso aqui pessoal, que coisa linda, que produto lindo, é um produto totalmente diferente, uma cor totalmente diferente para você vender e vender muito mais, tá? É uma cor que combina muito bem com qualquer ambiente da sua casa, eu vou ter o mármore rosé e o mármore carrara. E outro ponto muito interessante, nós utilizamos o produto virgem com o master para dar essa cor e só é possível fazer esse efeito com o produto virgem. E um outro ponto do produto virgem, gente, é que ele não deixa cheiro, não deixa cheiro. Muitas vezes o seu animalzinho deixa de comer por conta do comedouro que é feito com plástico muito reciclado e deixa um cheiro muito ruim na ração. Não terá esse problema você utilizando a nossa linha Home Decor, beleza? Então comedouros e bebedouros patinhas marmorizado, você encontra só aqui na Petinget. o a a a Legenda Adriana Zanotto